É o topo, ou oubito, ou é o Uchi Hamadara Joguei cura, mas na velha, sou o culpado do fim do suti E eu tenho início nessa guerra nisso, manipulei geral com o meu jarenka Mascara na cara, em cada quebrada Olha no meu olho, soca, mãe, na sua safada Te toca no mar, naja lança, não becau Dimensão em dimensão, então supera que eu juro que eu vou não sabrá